Abertura Abertura Que pena Com a Grã-Marinha do Grupo Cofins da mesa, caiu da mesa Quem sabe o auditório ganha 50 reais Vai, vai, maestro, prossiga, maestro Música Vento, vento é o frágil Na boca do fogo Tudo que seu mestre não dá Dorei os todos E se não fizeres Quem sabe ganha 50 reais, dole uma, quem sabe ganha 50 reais, dole duas, ninguém sabe, ninguém, essa música também do tempo do Pedro Alves Cabral, ele cantava essa música pra caravela dele quando chegou no Brasil, ninguém sabe, ninguém sabe, ninguém sabe, então Maestro prossiga com o trio dizendo qual é a música, vai Maestro. Ah, não sabe, mas nem o trio sabe, mas nem vocês sabem, que ignorantes que vocês são, nem vocês sabem, senhor diretor, como é que o senhor escolhe uma música que ninguém sabe, só o senhor sabe. Eu cantava essa música quando eu tava no primário. Ah, mas não foi você que deu a careta pro Pedro Alves Caminha? Não, eu cantava assim. Pedro, mas Caminha, Pedro, mas Caminha, não, a resposta seria, faremos todos e se não fizeres, levaremos bolo, leva 100 reais, senta lá no banco, senta lá no banco de reserva, e onde vai pra lá, deixa eu ver se você vai continuar, E onde você vai voltar pro Bom Dia e Companhia? Vai. Ah, essa é boa. Ai. Dinheiro pra que dinheiro? Vai, Martinho da Vila Maestro. Eita. Dinheiro pra que dinheiro? Se ela não me dá bola em caça de batuqueiro, só quem fala alto é viola. Como é que é? É viola. Diz uma coisa, você é japonês? Não fala assim, você é japonês, não? Sou eu, sou mexíssimo. Nasceu no Japão, não? Nasci, não, em Santos. Ah, nasceu em Santos. Mas já fui, fui tirado pro Japão, me criei lá. Você viu como é que você rebola? É, não é porque... Não, falando sério. É porque na praia, na praia o pessoal gosta do axé, né, rebolado. Como é que é o axé teu? Aqui, assim, né. Mas eu... É o japonês do axé, da Bahia. Você fala pra mim se você quiser, como é que é? Como é que é? Quê? Como é que é? Ah, é boiola, meu. Vai pra lá. Vem pra cá, selina. O Japão não muda. Agora, essa aqui, deixa eu ver. Essa eu não conheço, não. Eu acho que vai perder. Tem esse tal de grupo pichote? Eu vou nem começar. Todo mundo conhece? Sim. Vai, maestro. Quero ver. Vem ficar perto de mim, teu amor me faz feliz. Vem me fazer viajar, e entrar em transe. O meu olhar, sei lá. Ah, errado. Eu não sei. Vem ficar perto de mim, teu amor me faz feliz. Vem me fazer viajar, e entrar em transe. Vem me fazer viajar, e entrar em transe, e freneze. Não, repete, e entrar em transe, e freneze. Vai embora, errou. Vai você, agora você fala. Frenze. Errou também, outra. Estou comendo, vai. Merezia. Hã? Merezia. O que que é? Vem ficar em transe, e merezia. Merezia. Ah, não é? É, não é. Vai embora, vai. Outra, vai. Freguezi. Hã? Freguezi. Freguezi? Vai embora, vai. Frenesi. Hã? Frenesi. Vai embora, ou é frenesi, não é. É que... Enfenerze. Hã? Enfrenesir. Espera, eu não entendi. Vem entrar em transe... E enfrenesir. E? Enfrenesir. Vai embora, você comeu, você não sabe, vai. Entrar em transe, freneze. Errou também, mas ninguém sabe, é uma letrinha só, vai. Vem entrar em transe, e freneze. Vem pra cá, aí, e frenesi, muito bem. Vem entrar em transe, e frenesi, Gisela. Muito bem, você foi a única correta, você não comeu, nem adicionou. Muito bem, leva 50, você vai pro banco. Vai pro banco, leva 100, tudo bem? Calma, calma, leva 100, vai pro banco, senta no banco. Vamos lá, Adriana. A sua irmã já foi, sua irmã, a sua colega. A sua colega do grupo, a sua colega das Marcianas. Deixa eu ver se... Ah, é fácil, essa você sabe. Fácil, pô, essa você sabe. Eu me lembro que você estava lá no Teatro Record, quando ela cantava essa música. Vai, maestro! Senhor juiz, este casamento, será pra mim todo o meu tormento. Pois o senhor, esse homem casar, morta de tristeza, sei que vou ficar, por favor. Pare agora. Senhor juiz, pare agora. Você ficava sentada na poltrona lá no Teatro Record. Vai pra lá, Patrícia. Ah, Patrícia. Essa você vai embora, Patrícia. Vai embora, tenho certeza. Vai rodar a roda, vai lá fazer o teu programa da Jiquiti. Porque essa você não sabe, não. Você nem conhece a Carmen Costa. Carmen Costa? Carmen Costa. Conheço. Já esteve em Pernambuco? Não. Nunca foi? Não. Nunca esteve no Recife? Não, também. Essa música é o hino dos pernambucanos do carnaval. Vai, maestro! Júlio que estava em Pernambuco. Fiquei maluco quando o frevo passou. Mas quando eu estava no melhor da festa, hora essa, alguém me despertou. Aê! Juliana, vem pra cá, Juliana. Juliana, ah, essa também você conhece. Conhece, você até... Opa! Eu tenho a impressão que quando você não tinha o seu... Você tem namorado ou marido agora? Noivo. Tem noivo. Quando você não tinha o seu noivo, eu tenho a impressão que você veio lá do norte com ele. Vai, maestro! E o nome dela. Muito bem, muito bem! Yudi, deixa eu ver se você vai continuar no programa. Tem que abaixar bastante. Ah, essa aí você conhece. E você não tinha o conjunto? Tinha, tinha o grupo litoral. Ainda tem o conjunto? Não, agora eu estou solo, cantando black music. Está solo? É, eu estou sozinho. Eu canto sozinho agora. Você dispensou o conjunto? É, dispensei. Mas por que você agora virou cartaz e mandou embora os outros rapazes? Não, é porque cada um seguiu o seu rumo, né? Um foi estudar, o outro foi jogar bola. E eu fiquei como artista mesmo. Você ficou como artista? É, como cantor, como apresentador. Cantor e apresentador. Isso, é tudo. Mas essa música eu acho que você conhece. Você cantava no seu conjunto. Maestro, é do Exalta Samba. Vai pra lá agora. Agora é mais difícil. Então, calma. Agora é mais difícil. Agora são seis músicas. Temos que ir até a sexta música. Se por acaso você errar, você errar, você errar, você tem que cantar as seis músicas. Já? Pode misturar. Pode misturar pra ver quem é que vai ser primeiro, quem é que vai ser segundo. Pra não dizer que vocês foram prejudicados. Já? Você é o primeiro? Vai lá. Claro, você... Aliás, o seu pai também é japonês? É, é, sim. Ele é japonês. Japão? Japão? Que cidade? Tsurumi. Hã? Tsurumi. O que que é? Tsurumi. Tsurumi. Inclusive, vou estar aí no Japão, me aguardem, fazendo show, fico convidado pelo governo japonês pra eu ir lá fazer a apresentação pelo Japão todo. O governo japonês convidou você? É, é verdade. Pra cidade de qual? Tsurumi. Tsurumi. Sua mãe também? Tóquio, em Tóquio. Sua mãe também é Tsurumi. Sua mãe também é Tsurumi? Não, minha mãe é brasileira. Aham, o seu pai... Aquele... Aqui é aquele... Transcrição e Legendas Pedro Negri